Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é camégua que o RW confitou Se quer carro e cupopou, novinha, tão caí Já que você duvidou que sou capa Tima certo depois do baile 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 O pose mal no confute que ele beba, é o DJ Nekinho Patente alto da putaria DJ BG, o presidente da putaria Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é camégua que o RW confitou Se quer carro e cupopou, novinha, tão caí Já que você duvidou que sou capa Tima certo depois do baile 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 O pão já não é confuso que ele beba É o DJ Negrinho Atei teatro da putaria DJ BG O presidente da putaria